Foi libertada hoje a mulher de 66 anos, presa na semana passada por engano no Rio de Janeiro, acusada de matar uma pessoa. Detalhe, ela só não foi solta antes por falta de comunicação entre as autoridades. Nove dias de prisão. Na saída do complexo penitenciário de Bangu, amparada pelos filhos, Claudete resumiu os dias que viveu dividindo Sela com outras 30 presas. Muito difícil, muito difícil mesmo. O que a senhora mais quer agora? Quero chegar em casa e tomar um banho. Estou me sentindo suja. Obrigado, Taja. A confusão começou pelo nome Claudete de Oliveira. É como se chama também a mulher condenada por um homicídio cometido 20 anos atrás no litoral de São Paulo. E mesmo tendo documentos com outra numeração, esta Claudete, empregada doméstica, moradora do Rio de Janeiro há 41 anos, foi para a cadeia. Quatro dias depois da prisão, a justiça percebeu o erro e mandou soltar Claudete. Mas só cinco dias depois, por falhas de comunicação, o alvará de soltura foi cumprido. Nós esbarramos em muita burocracia e, felizmente, ontem, no plantão judiciário, nós conseguimos que esse alvará fosse cumprido antes de segunda-feira. Em casa mais relaxada, de banho tomado, Claudete recebeu o carinho dos filhos e de amigos. Os próximos dias serão para descansar e botar a cabeça em ordem. Tudo o que ela quer agora é esquecer o que aconteceu e recomeçar. Como a Fênix, que renasce das cinzas, assim que eu estou me sentindo. Não consigo entender. Como que pode, com um erro tão grotesco assim, botar uma pessoa numa situação tão constrangedora. Tinha noite que eu chorava. Dá para chorar. Mas sabemos. Mas, assim, a gente se sente rebaixado, humilhado, sabe? Sobre esse caso, a Justiça de São Paulo disse que o erro foi no cumprimento da ordem de prisão porque ninguém percebeu que as duas mulheres tinham o mesmo nome, mas documentos de identidade diferentes. Já os policiais que fizeram a prisão no Rio deram outra explicação. Disseram que a polícia de São Paulo não só passou fotos de dona Claudete, como informou o endereço onde ela poderia ser encontrada.